Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurus? Aqui é o Sprite. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Hot Wheels Unleashed aqui no canal. Então, fica ligado. No vídeo de hoje, galera, nós temos 3 contra-relógio pra fazermos, ou que ficaria em inglês, né? Tem que saber falar. 3 Time Trials. 3 Time Trials pra fazer aqui, né? 3 contra-relógio pra fazer. No final do último vídeo, se tu não assistiu, até te recomendo, assiste o último vídeo. Assiste a playlist completa do Hot Wheels Unleashed, o link tá aqui na descrição. Vai lá, comenta, deixa teu like nos vídeos anteriores também. Tô adorando fazer essa série pra vocês. Lembra do que tu gosta, dos pitão? Clica no dedão, deixa teu like. Te inscreve no canal, sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Segue o SpeedCorp em todas as redes sociais, todos os links aí na descrição. Segue pra colar nas lives, né? Ficar por dentro de tudo. Então, no final do último vídeo, eu perguntei que carro vocês queriam que eu fizesse esse Time Trials. Né? Esses contra-relógios. Cara, ninguém me respondeu, velho. Teve gente que falou Roger Dodger, teve gente que falou Yesco. Eu resolvi fazer. Vocês já sabem, né? Tá no título. Tá na miniatura do vídeo aí. Então, eu resolvi fazer essas três corridas com o RD-02 tunado, galera. Eu tunei ele, tá? Então, eu consegui aí as moedinhas, as engrenagenzinhas ali. E tunei o RD-02. Agora ele é raro. Então, vamos de RD-02 nesses três contra-relógios. Teve um ali que eu já tentei fazer. Eu tentei fazer com ele original. Era um e dois o tempo. Eu fiz um e doze. Só pra vocês terem noção que ele original era impossível, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele tunado, então. Vambora, velho. Não são fáceis os contra-relógios do... Do... Dovado que usa no leixo. Fazer um e oito. Opa, pá. Continue comentando, galera. Eu tô muito feliz de ler os comentários de vocês. Vocês falando das coleções. Estão incentivando os primos e tal. Com as coleções que não tem mais e tal. Cara, acho muito fera. Lá no Discord, lá o pessoal... Postando foto... Das coleções, de dioramas. Mas... Ela tá muito show, velho. Por isso que eu digo. Vai pra todas as redes sociais. Interagir com a gente. Ui. Isso tá difícil de fazer thrift com um RD, velho. Deu. Um e oito. Acho que conseguimos, né? Um e quatro, um e cinco. Isso que eu bati bastante nas paredes, né? Boa! Distância total de drift. Um. Eu adoro isso, cara. Mil e oitocentos e dezessete centímetros. Mil e oitocentos e dezessete centímetros dá quanto, galera? Dezoito metros. É? Um. Cento e oitenta. Um. Não. Um ponto oito metros. Quase dois metros. Um e oitenta. Eu acho que é, né? Tempo total de boost. Quatorze segundos. Vambora. Vamos continuar. Teve gente que falou pra mim que eu posso customizar o carro. É muito legal essa parte. Aquela parte de customizar. Eu entrei rapidinho ali. Tu pode trocar até o material que é o carro, né? Tu pode trocar o motor, assim. Fazer o carro ser mais brilhoso. O carro ser mais opaco. Olha, abriu. Corrida mesmo agora. Esse daqui, galera, que eu tentei fazer com ele original e... Não deu, tá? Então foi nesse aqui que eu consegui as engrenagenzinhas suficientes pra tunar o RD. Qual que tem aqui? Vamos fazer esse, então. Vamos fazer esse aqui. Que eu tô devendo. Tá aí o bichinho. Vocês querem dar uma olhada no modo tunagem? Depois a gente dá uma olhada. Tu pode trocar os materiais, entende? Pode colocar um... Um... Motor mais fosco. Motor mais brilhoso. Espetacular, galera. O carinho que esse jogo aqui foi feito. Lembra que eu tô jogando no PC, né? Gráfico tudo no talo. Jogando com o controle do... Do One. Tem vibração. Perfeito, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Uá! Eu entrei numa corrida? Agora sim indo pro lugar certo, né, velho? Teste da aranha! Ai! Tem duas! Na primeira vez até que eu não fui pego pela aranha. Mas o carro original não tinha como. Vamos ver do dado agora. Um nitrado bonito, é. Mas não precisava ter batido na parede. Nossa senhora! Tortos, pitão. E foi. Capricho. All loops, all loops. Porra que tu tem que... Tu não pode ser pego por elas mesmo, velho. Senão tu não faz esse 1 e 2 aí. De pau. Boa! Eu acho que dar essa puxada pra direita é legal, cara. Porque o negócio é pra fora, né? Não sei se dá certo com as duas. Consegui passar na minuquinha. Sai da parede, filho! Vamos, nitra, nitra, nitra! Ah, me emocionei muito que consegui escapar dela, velho. Uou! Deu! 1, 1, 4, né? 1, 1, 4! 8, 1, 4! Vem! Isso que eu bati para caramba nas paredes, velho. Nossa senhora! Pitão batedor! Oi! Não vai comentar isso aí, né, meu? Ainda falta um time trial ali. Beleza, conseguimos fazer. Falta esse aqui. Depois, no final do vídeo, a gente... Vamos dar uma mexida visual no... No RD, então pra vocês verem ele. Ó, editor de visual. Tu pode salvar teus visuais. Novo visual. Tá aí ele, ó. RD... 02. Seleciona o carro. Olha que interessante, galera. Alterar a cor. Pode botar a cor que tu quiser nele. Fazer ele rossita. Aí que louco. A cor que tu quiser. Pode alterar o material. Valeu, pode fazer ele todo brilhoso. Cor esmaltada. Floco metálico. Cromado. Metal acetinado. Metal opaco. Então tu troca o metal do carrinho, velho. Que épico isso, velho. Alterar o material do adesivo. Muito show, né? Chassi. Mesma coisa. Troca a cor lá embaixo do chassi. Troca o material também. Olha que legal, cara. Coloca o motor dele brilhoso. Eu não quero mudar ele. Eu acho ele bonito, velho. Interior também. Quando tu olha no modo foto, tu pode alterar o material lá do interior, ó. Tá vendo? Cara, é espetacular. Extra. Ah, ali atrás, ó. Eu não quero mudar ele porque eu acho ele muito bonitinho, velho. Pneus. Troca a cor do pneu. Os vidros, ó. Coloca uma película. Vermelhão. Olha que show, cara. Vamos fazer ele all death. Eu não quero mudar porque eu acho ele bonitinho, velho. Ah, apesar que a gente pode salvar. Vou fazer ele all death. Vermelhinho. Aí. Vamos fazer ele pretão. Ai, cadê o pretão? Estranho, né? Não tem o pretão mesmo. Ó. Paleta avançada. Tirar o brilho. Aí, ó. Tirou o brilho inteiro. Feito. Brilhoso. Metal opaco. Plástico opaco. Show. Tá legal. Chassi. A gente podia colocar vermelhão também o motor dele. Olha. Olha. Interior. Interior tá de boa. Extra. Só vamos botar mais brilhoso. Acetinado. Aros. Trocar a cor da roda, né? Uh. Uh. Olha lá. Metal opaco. Show, cara. Pneus. Vamos deixar pretinho. E vidro. Já colocamos. É isso aí. Vamos salvar. Nome. Dá pra colocar com o teclado? É, gurizada. Voltei. E vocês não sabem o que aconteceu. Eu apertando no teclado em tudo aqui. Tentando colocar um nome no nosso RD ou death. Eu acabei desligando o programa de gravação, cara. Eu parei de gravar o vídeo. Pois é. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não vi. Eu não vi. E fui pra corrida, cara. Eu fui lá pro time trial. E fiz o time trial. E passei no time trial. Só que agora eu vou fazer de novo com vocês. Cara, é muito louca essa pista. Ela tem várias partes magnéticas. É espetacular. Tem um tempo de 1,49. Eu acho que eu devo ter feito 1,45. E aí eu fiz. Terminei de gravar. Me despedi. Olhei. Eu falei, caramba, o bagulho parou de gravar. Daí eu fui ver em que momento parou. Foi naquela hora que eu tentei colocar o nome, cara. Eu não sei qual a tecla que eu apertei aqui. Parou de gravar o vídeo, cara. Mas tudo bem. Vambora. Vou fazer aqui pra vocês verem a pista. A pista é muito gostosa. Vamos nessa. E o RD ou o Death não existiu, galera. Se em algum momento tu viu um RD-02 da morte. Sonhou. Fica a dica aí pra quem quiser gravar vídeo, velho. Fica sempre de olho no programa pra ver se tá gravando. E ele não dá nenhum som, né? Que parou de gravar. Cara, olha que pista. Que pista é épica, cara. É épica. Só que show pra ele. Chegou. É uma pista que eu nunca andei. Eu achei que era aquela pista que a gente saltava pra fora do prédio, mas não é, né? Ela vai ter uma parte fora do prédio, vocês vão ver. Mas não é aquela que a gente salta do prédio, né? A parte mais complicada dela é essa daqui, ó. Viram? Ela faz uma baita de uma volta pra baixo, assim. Como se fosse uma montanha russa. Então, se tu nitra antes ali, tu tem grande chance de voar pra fora dela, né? E aqui lá tem as partes sem as proteções laterais, ó. Então, tu tem grande chance de cair também, velho. Eu consegui de primeira, galera. De primeira. Olha lá, ó. Agora eu não vou conseguir, ó. Só porque vocês estão vendo. Só porque eu tô gravando. Quando eu não tô gravando, eu consigo de primeira. Bonitão, velho. Foi lindo. Ó, a parte que sai do prédio, ó. Vamos bem, eu acho. 1,35. Acho que vai dar de novo. Uh! Vamos, RD. Vamos, RD. Deu. 1,4,6. Fiz um pouco mais lento. Do que eu fiz antes e não tava gravando. Mas tá aí. Agora sim, tá gravando? Tá gravando. Tá piscando? Tá gravando. Vou colocar o replayzinho aqui pra gente curtir. E é isso, galera. Mais um vídeo de Hot News Unleashed aqui no canal. Espero mesmo que vocês tenham curtido aí essas três corridas contra o tempo. Uh! O relógio, né? Os time trials. E o nosso querido RD-02 tunado. Tunamos e fizemos ele all dead. Não, não aconteceu. Os homens de preto apagaram a nossa memória. Não aconteceu. Não sei por que eu não consegui salvar ali. Mas é isso aí. Dá pra editar, sim. O jogo tá muito bem feito. Esse gráfico tá lindo. O jogo tá muito caprichado, né? Os caras tão mandando bem demais. E eu tô muito feliz em poder trazer essa série pra vocês. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Continuem apoiando aí com os comentários de vocês. Comentem. Porque isso aumenta o engajamento do vídeo. Eu tô sempre lendo e respondendo. Deixa teu like no vídeo. Se é que tu deixou até agora, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho. E ativa as notificações. Vídeos novos. E também, compartilha esse vídeo nas redes sociais aí. Segue também o canal de Twitter em todas as redes sociais. Que tu tenha perfil. No Facebook, no Twitter, no Discord. Vem botar tuas fotos dos teus Hot Wheels lá no nosso Discord. Por exemplo, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Agora gravou? Agora gravou. Agora eu vou ficar vendo aqui o replayzinho. A parte que sai do prédio. Olha aí. Fé. Ah! Uh! De ladinho!